Você sabia que a Bíblia mostra de onde vem o anticristo? É isso mesmo, a Bíblia mostra exatamente a cidade, o país, de onde vem o anticristo. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo. Mas antes de nós falarmos de onde vem o anticristo, vamos falar um pouco quem é o anticristo, como esse anticristo é formado. Eu estou aqui com minha Bíblia física e nós iremos ler na primeira carta de João, a partir do capítulo 2 e o verso 18. Eu vou colocar o texto na Bíblia virtual, possa não estar bem, as narrativas bem alinhadas com a outra, mas pode ter certeza que o conteúdo é o mesmo. Então, vamos lá falar um pouco o que é o anticristo, para que você possa identificar o anticristo. O anticristo é a encarnação do mal. O anticristo é o homem, um ser humano, que vai encarnar toda a perversidade, toda a maldade, toda a natureza maligna do diabo. É isso mesmo. Do mesmo jeito que Jesus foi a humanização de Deus, o anticristo vai ser a humanização do diabo. Algo importante que você deve entender, o diabo, nesse exato momento, ele não tem um corpo humano, ele não tem um ser físico que o represente. Ele é um ser espiritual, ele está em um corpo, o corpo de anjo. O diabo, ele deseja, a qualquer custo, destruir a raça humana. Mas ele não pode fazer isso exatamente porque, diante da hierarquia de Deus, Deus constituiu no mundo o homem como a maior autoridade, que por causa dessa autoridade constituída e assegurada pelo próprio Deus, é que o céu monitora e o céu não permite que o diabo faça o que ele quer. A Bíblia chega a dizer que ele, o diabo, anda ao nosso derredor, caçando quem possa tragar. Veja, ao derredor, por que ele não alcança diretamente o homem? Exatamente porque tem anjos que Deus enviou, senão ele exterminaria a raça humana. Porém, tudo muda quando o anticristo tomar forma humana. Nós iremos estar mostrando aqui na luz da Bíblia que isso irá acontecer e que está para acontecer. E quando isso acontecer, que o anticristo assumir um corpo humano, ele consegue adquirir o direito que agora ele não tem. Por isso, o próprio Jesus falou que nunca se houve dores na terra como haverá na chamada a grande tribulação que tem o período de sete anos. Mas lembre-se de uma coisa que nós também iremos mostrar a luz da Bíblia. Nesse período, a igreja não estará mais na terra porque é a igreja que o retém. Porque a igreja, ela está em o nome do Senhor Jesus. Nome do Senhor Jesus que está acima de todo o principado, de toda a potestade, de todos os nomes que se nomeiam. E dentre esses nomes, obviamente, está também o anticristo. Todo o poder foi mindado nos céus e na terra, disse Jesus. E esse poder, que é de Jesus, foi dado para a igreja, que é a sua parte córpora. Então, enquanto a igreja estiver no sistema, estiver no mundo, desse lado, antes da regeneração do mundo, que também irá acontecer, então, antes dessa regeneração, enquanto a igreja estiver no sistema, o diabo anticristo não poderá fazer o que ele quer, mas a igreja será retida por um período descrito na Bíblia de mil duzentos e sessenta dias ou quarenta e duas semanas, que é o mesmo que três anos e meio. Então, a Bíblia fala dos anticristos. É isso mesmo. Deixa eu até ler aqui. Primeira carta de João, capítulo dois, a partir do verso dezoito. Filhinho, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Observe, muitos anticristos, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, não teríamos permanecido, não teríamos saído. Vamos identificar esses anticristos que você vê no plural, são grupos de pessoas. Então, todas as pessoas que desprezam Cristo, esses são anticristo, eles são opostos a Cristo, eles têm outro espírito. E esses anticristos, no plural que são muitos, com esses comportamentos vão se gerando os direitos legais para a humanização de um único indivíduo. Então, todas as pessoas que em nossos dias desprezam o Senhor Jesus e acham que isso é só uma questão religiosa, sem que eles saibam, esses estão cooperando para dar direitos legais da humanização do anticristo. E são esses mesmo que estão agora lidando com seus comportamentos, com suas atitudes, desprezando a verdade divina e priorizando o mundo ou agindo pelo espírito do mundo, são esses mesmos que serão destruídos pelo anticristo, veja que perversidade, veja que nível de injustiça, os mesmos que estão cooperando são os mesmos que irão ser destruídos pelo seu próprio rei, pelo seu próprio Deus. então a Bíblia também fala a respeito da marca da besta e todos que hoje são anticristo e todos que não priorizam, não estão firmados na verdade que Jesus disse eu sou a verdade, esses já automaticamente tem a marca da besta e você vê a descrição para os que tem a marca da besta não é nada agradável porque irão serem destruídos de todas as maneiras Apocalipse 16 chega a mostrar que as dores o sofrimento são tão grandes que eles mordem a própria língua que eles querem tirar suas próprias vidas parte dos seus corpos cai enquanto eles estão andando a sua língua cairá esses acontecimentos acontecerão já nos últimos dias no período da grande tribulação que é de sete anos três anos e meio a igreja ainda esteve no sistema três os três anos e meio último que é os três anos e meio que o anticristo irá se manifestar a igreja foi guardada eu falei isso nos vídeos anteriores já foi protegida pelo senhor e agora a terra vai ser simplesmente massacrada pisada destruída e por que porque agora satélite tem todo direito porque ele é o rei foi declarado o rei do sistema a igreja saiu que era o que retia retinha impedia e agora ele está livre porque agora ele tem direito porque todos que não estavam em Cristo deram direitos legais e agora o anticristo vai saciar toda a sua raiva toda a sua ira acumulada nesses anos todos que é de massacrar a raça humana então vamos falar mais um pouco desse anticristo aqui em 1 Tessalonicense capítulo 2 aqui em 2 Tessalonicense Paulo está consolando conformando os irmãos para que eles não se perturbes porque alguém estava falando que a qualquer momento Jesus poderia vir e pegar a igreja antes da manifestação do anticristo e Paulo está dizendo que não é assim mas vamos lá para o texto bíblico segundo a carta aos Tessalonicenses capítulo 2 a partir do verso 1 irmão no que se diz respeito a vinda do nosso senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele nos nos ares nos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade nem vos perturbeis porque o espírito que por espírito que por palavra que por epístola como se procedesse de nós supondo tendo chegado o dia do senhor com certeza alguém estava perturbando a igreja dizendo que a qualquer momento o senhor Jesus viria pegar a igreja e Paulo está dizendo que não é assim não se perturbe nem o espírito pelo que Paulo está falando aqui até pessoas estavam escrevendo carta como se fosse o próprio Paulo e Paulo está dizendo não fui eu e como Paulo passou muito tempo preso alguém chegava a notícia até o estessalonicense dizendo olha Paulo disse que Jesus vai voltar logo antes do anticristo ele está dizendo não fui eu nem escrevi carta nem disse isso continuaremos no texto a partir do verso 3 ninguém de nenhum modo vos engane que isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade o filho da perdição o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus vê que esse espírito já está no mundo esse espírito é que está preparando adquirindo direitos legais para a manifestação de um único ser que é o homem do pecado que é o anticristo com objetivo oculto Paulo está continuando aqui a ponto de assentar-se no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus isso aqui foi o primeiro ser que se autodefiniu como não precisa de um líder de alguém superior que foi satanás colocamos o nosso trono acima do trono de Deus então foi satanás então vê que o anticristo tem essa mesma essa mesma personalidade de satanás então hoje os muitos antes cristo eles não se submetem a autoridade de ninguém porque diz que o negócio dele é diretamente com Deus enquanto que a bíblia diz em romanos 13 toda autoridade deve estar sujeita ao homem porque ao resistir essas autoridades resiste não as autoridades mas a Deus e não ficará sem as consequências sem a condenação então perceba que fica claro conhecendo a bíblia os modos operantes dos muitos antes cristo que o seu líder maior a unificação personalizada que como eu citei a bíblia mostra de onde vem daqui a pouquinho nós vamos estar mostrando para você mas vamos concluir aqui eu tenho falado nos vídeos anteriores que você não tem que ter medo do anticristo o anticristo já é um projeto fadado o anticristo é que tem que ter medo dos cristãos porque nós estamos em nome de cristo em nome do maior ninguém converna sobre cristo então o próprio sistema o próprio diabo o próprio espírito do anticristo tem conturbado e tem feito a maioria dos cristãos ao falar do anticristo com medo porque ele é muito grande porque ele é muito poderoso e olha já tem que começar a guardar comida de agora porque olha quem está em cristo cristo é a fonte de toda provisão cristo é a fonte do poder não tem que temer não temas que eu sou contigo reduzido a nada serão todos que contenderem contra ti o próprio deus diz em isaías 41 e o verso 10 o anticristo é que tem que ter medo da igreja porque o governo está na igreja o governo é da igreja e os que estão em cristo são a igreja onde está deus onde está o próprio cristo onde os poderes celestiais operam então não tem que ter medo também não tem que estar procurando saber será que é o papa será que é aquele político lá importante não temos que saber não precisamos ou não há necessidade de saber o fato é o anticristo já vai nascer um projeto falido e continuar aqui para nós chegarmos aqui mostrar que ele não é de nada então depois de falar aqui no verso 4 que ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama pelo nome de deus é com o objetivo muito claro a ponto de assentar-se no santuário de deus ostentando-se como se fosse o próprio deus não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer a vós essas coisas agora sabeis agora sabeis o que detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria com efeito mistério da iniquidade já opera e guarda somente que seja manifesto aquele agora que seja manifesto aquele que agora detém esse aquele que agora detém é o espírito de deus é o espírito de cristo é que é a igreja então será de fato revelado inico a quem o senhor jesus olha só matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda então é óbvio que o poder que vai sair da boca de jesus glorificado aquele que adquiriu o direito de estar atuando toda autoridade de estar atuando como homem quando ele se fez homem todo o poder foi mindado nos céus e na terra mateus capítulo 28 verso 18 então o poder a palavra que aqui tem como espada ou sopro que sairá da boca de cristo é muito mais poderosa é a totalidade absoluta de todo poder é óbvio então ali está os dois líderes o cristo verdadeiro e o anticristo só que hoje antes que o que o que cristo se manifeste em corpo físico nesse mundo nós que somos de cristo temos ao estarmos na verdade a verdade tem o mesmo poder a verdade também é a espada que destrói os antes cristo porque somos nós que detém que detenhamos a verdade do evangelho o evangelho é o poder de deus para que nós entendamos que aonde nós estarmos o governo é de cristo o anticristo não vai se firmar e é aí que nós precisamos entender que é necessário que nós firmamos a igreja aonde nós estivermos porque ali naquele local que a igreja está governando é o salmo 91 é o lugar seguro ele não opera aonde nós podemos guardar a nossa família ou seja a nossa família pode crescer guardado em segurança praga nenhuma chegará em vossa casa mil cairá nosso lado e der mil nossos direitos porém vocês não será atingido porque pisará o leão e a áspide então essa verdade que irá se manifestar da boca de Jesus que aniquilará o inico hoje a verdade do reino a verdade do evangelho ao ser pregada também desmanchará ou aniquilará os antes da nossa geração agora vamos lá para onde a bíblia mostra de onde vem a personificação do anticristo está aqui no livro do profeta Naum capítulo 1 a partir do verso 10 aqui está falando mostrando claramente a cidade de onde vem o anticristo então vamos aqui capítulo deixa eu ver aqui verso 9 capítulo 1 verso 9 que pensais vós contra o Senhor ele mesmo vos consumirá de toda não se levantará por duas vezes porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos se saturam de vinho como bêbado serão inteiramente consumidos como palha seca veja a profecia aqui que não adianta os anticristo ou o anticristo vai ser destruído aí aqui verso 11 detir nínive saiu um que maquina o mal contra o Senhor um conselheiro um conselheiro viu assim diz o Senhor por mais seguro que esteja por mais numeroso que seja ainda assim serão exterminados então aqui está o registro de onde vem o anticristo nínive hoje é uma cidade que se encontra no Iraque o atual nome dessa cidade é Mansur então os antigos e atuais inimigos de Israel é de lá que vai se levantar o anticristo então isso aí meus irmãos se você quer saber mais a respeito desses assuntos e ficar inteirado aí firmado aí na verdade do evangelho e ainda não era inscrito em nosso canal já se inscreva em nosso canal já deixe seu like seu comentário clique no sininho e ao clicar no sininho clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo